Olá, está começando agora o 4V Especial, uma análise sobre a histórica eleição no Chile. Então fica com a gente e solta a vinheta. No último domingo, dia 19, ocorreram as eleições presidenciais no Chile e uma votação histórica à frente ampla elegeu 20 deputados, 20 deputados federais, entre eles 5 do Partido Humanista. E para fazer análise dessas eleições, contamos com a presença de Gunther Alexander, do Presença, Aroldo Cerávolo, do Opera Mundi e Antônio Martins, do Outras Palavras. Então, o que a gente pode falar inicialmente dessas eleições no Chile que aconteceu no domingo? A gente está comemorando, soltando fogos e rojões, os humanistas tiveram um desempenho bastante acima, a gente esperava um deputado federal, as últimas pesquisas de opinião estavam bem manipuladas e davam para a frente ampla como um todo 8%, sendo que teve mais de 20% de votos. Toda a frente ampla formou uma bancada de praticamente 15% do parlamento, que é uma coisa histórica. O pessoal está comparando muito com o processo da Unidade Popular, que era uma coalizão na época de Salvador Allende, que é algo muito novo até lá para o Chile mesmo. A gente tem uma coisa interessante também, que eu acho que é depois comentar um pouco como foi o processo de construção dessa frente, de onde surgiu, como se inspirou e por que deu esse fenômeno. E uma última coisa que eu acho que é importante destacar é que, se as pesquisas de opinião não tivessem mentido, a candidata majoritária, a Beatriz Sanches, do Poder Ciudadano, ela certamente teria ido para o segundo turno, porque os votos úteis foram uma margem muito pequena dela para o candidato socialista, que teve 22%, então teve uma diferença de 150 mil votos, que foi uma coisa bastante pequena, dois pontinhos ali de diferença, que se toda a mídia não tivesse feito essa campanha de voto útil e jogado pesquisas de opinião falsas, muito, porque tudo bem, uma margem de dois ou três pontos, a gente sabe que tem de erro nas estatísticas de qualquer pesquisa, mas uma margem de 12 pontos, não, 14 pontos de diferença, aí já dá para suspeitar que algo estava errado nessa pesquisa. Então, se não houvesse essa mentira dos meios de comunicação, certamente a gente teria a frente ampla no segundo turno também, para a candidata a presidente. Enfim. Olá, Haroldo. Eu acho que tem um fenômeno muito importante nessa campanha, porque tudo o que se falava no começo dessa campanha é que o Pinheira levaria com facilidade essa eleição, ou seja, a direita voltaria à presidência do Chile, depois dos quatro anos do PS, com facilidade. O Pinheira levaria, não teria candidato, porque a consertação, que era a antiga frente comandada pelo PS, e foi dividida para as eleições, então o PS não apenas surgiu uma nova força à esquerda, mas como uma parte do centro, da direita da consertação, que é o centro da democracia cristã também, na sua candidatura própria. Então parecia que o Pinheira não teria adversário à altura. E o que se, quando as urnas saíram dos resultados da urna, o que a gente viu? O Pinheira somado à extrema-direita tem muito menos votos do que à esquerda somada. Então os dados mostram que a direita está muito mais fraca do que fazia crer o noticiário internacional, as pesquisas eleitorais, e que vai ter muita dificuldade para levar no segundo turno. Eu acho que, inclusive, o cenário é favorável para o PS, só que o PS vai ter que explicar as concessões que fez a direita, tanto no governo quanto durante a campanha eleitoral. Luan Antônio, primeiro, achou importantíssimo isso. A falsa ideia da inevitabilidade de que a América do Sul gire à direita. perderam a garganta, achavam que em Angá, no primeiro turno, 36% dos votos são minoritários. E isso com todo esse carnaval, mídia toda em favor do retrocesso, em favor de ajustar, de acabar com a experiência democrática, e ligeiramente à esquerda aqui na América do Sul. Outro, importantíssimo, é o que o Wunther destacou. O surdimento com força de uma nova esquerda, que faz a crítica do capitalismo, mas faz a crítica também de dois fenômenos. Primeiro, a adaptação da esquerda histórica, no caso do Chile, às propostas neoliberais, que foi muito claro, muito mais do que no Brasil, por exemplo. E segundo, a dificuldade da esquerda histórica é de dialogar com esse sentimento de descontentamento em relação ao sequestro da democracia, em relação ao fato das grandes empresas dominarem a democracia. A esquerda histórica está encastelada nas instituições e não consegue fazer essa crítica. E o mais interessante, eu acho, é discutir os cenários. Acho que é possível uma vitória da esquerda moderada, mas que talvez, talvez, os nossos amigos da Frente Ampla, que segundo o Wunther nos ouvem aqui, pudessem considerar a hipótese de lançar um desafio concreto aos socialistas, apresentando um conjunto de exigências para apoiar o... Esqueci o nome do candidato do Partido Socialista. Medidas claras que representem concretamente uma mudança na orientação conciliadora que eles adotaram até agora e que representem anseios da população. Eu acho que eles estão com os nossos amigos da Frente Ampla, estão com a faca e o queijo em mão para propor esse desafio. Então vamos lá, aproveitando o gancho do Antônio, falando sobre a Frente Ampla, o Wunther já colocou. Mas seria legal a gente falar para quem está assistindo como foi esse surgimento, o que é a Frente Ampla, e ver se a gente pode trazer isso também para o Brasil. Vamos lá. Já fazemos um convite. A gente está articulando uma visita, uma delegaçãozinha de movimentos e partidos e veículos brasileiros para a toma de posse da Frente Ampla dia 20. Eles já meio que pediram, algumas pessoas estão em contato com a gente. Frente Ampla eu acho que nasce inspirado, talvez naquela que eles chamaram de via socialista, não, via chilena ao socialismo, uma coisa assim que era da antiga unidade popular, por um lado, que é uma espécie de socialismo mais humanista, mais democrático, e, por outro lado, nasce também da experiência um pouco, ou inspirada na experiência do Mujica, no Uruguai. Então, inclusive, por isso que eles põem esse nome na Frente Ampla e tal. O mais importante, eu acho, da Frente Ampla, que surpreendeu muita gente, talvez, no resultado, é que ele não ficou preocupado só de consultar as bases políticas, partidárias dos movimentos que integravam essa frente, mas ele também tratou, na medida das suas limitações, porque são vários movimentos, partidos pequenos, contra a corrente, anti-imperialistas, anticapitalistas, tal, os humanistas, tal, o partido pirata, tal, o movimento autonomista que sai dos pinguinos, o Revolução Democrática, que também sai dos pinguinos, aquele movimento estudantista que tiveram no Chile. Então, esses movimentos, eles começam não só a tentar consultar as próprias bases, mas a tentar consultar a população. Então, eles fizeram um amplo processo durante muitos meses, um processo territorial de consulta à população, para elaborar um programa para os candidatos. Então, os candidatos da Frente Ampla, eles não vão com projetos individuais e nem propostas individuais, eles vão com propostas da Frente Ampla. E esse processo também, eu acho que é vale destacar, fez com que muita gente que não estava envolvida com política, se sentir parte da construção da Frente Ampla. Então, isso, em boa medida, explica o porquê de um resultado tão excepcional, mesmo com uma campanha, vamos dizer assim, tão indigente de recursos e de possibilidades, teve um resultado tão extraordinário, porque eles realmente construíram isso, consultando a população, desde um processo territorial, trataram também não de afugentar as novas gerações e a classe média, senão que trazer para perto, tentando integrar a classe média e essas novas gerações, principalmente no caso dos movimentos estudantis, que lá no Chile foi muito forte. essa parte de que as pessoas podiam participar de forma muito desburocratizada desse processo de votação e de construção das propostas, e depois as pessoas também sentiram uma certa consistência ou coerência nesse programa, porque depois de toda essa consulta, eles levaram isso para advogados, economistas, para viabilizar essas propostas de uma forma factível, e ser implementada na prática. E depois de toda essa primeira fase de votação e essa formatação por jurídica, econômica, dessas propostas, eles de novo referendaram, lançaram as propostas para as pessoas votarem. Então passou uma coisa muito séria, muito sólida, nessas propostas, olha, eles vão fazer mesmo, é sério, não é balela. Então passou uma confiabilidade muito grande. É muito interessante, eu acho, esse lado de como se construiu isso. Eu acho que, juntando essa história que você contou com a análise do Antônio, eu acho que tem um sinal muito claro do que está acontecendo, não só na América do Sul, mas no mundo. Qual foi a saída? A saída mais bem-sucedida para a crise que a gente vive atualmente na Europa é a saída portuguesa. E a saída portuguesa é uma experiência muito semelhante, ou seja, uma construção de uma nova esquerda que vai muito bem eleitoralmente e que uma hora consegue tirar a velha esquerda, a velha, tu não pode usar a palavra velha, mas a esquerda que atualmente está no poder, daquela situação de conforto desconfortável que ela vivia, né? Quer dizer, é difícil administrar esse capitalismo, mas é isso que a gente consegue, né? Essa situação. Quando o PS vai e faz a geringonça junto com a... Como é que chama em português? O bloco de esquerda e o Partido Comunista. E o Partido Comunista, né? Se reinaugura uma nova fase da vida política portuguesa. Pode ser que o Chile aponte nessa direção e mostre que a saída para a esquerda institucionalizada, para a gente usar um termo genérico que cabe várias aqui no Brasil, é olhar para essas novas formações e para esses novos grupos de esquerda e incorporar essa saída à esquerda, porque a saída à direita se esgotou e se mostra um grande desastre no atual momento. Eu acho que essa descrição do Gunter é importantíssima porque revela como a Frente Ampla foi capaz de combinar a consulta, as bases que uma esquerda histórica tinha deixado de fazer, mas também a necessidade de síntese política. Porque se você perguntar para a população o que ela quer, vai surgir um programa de 500 mil itens e se você simplesmente fizer isso, ele não tem estrutura, ele não diz nada, ele vira simplesmente a repetição do senso comum. Então, pelo que você está falando, a Frente Ampla partiu de um processo assembleário, mas sintetizou politicamente, claro que com a ajuda de economistas, de advogados, mas imagino que a síntese final tenha sido uma síntese essencialmente política. E voltando ao desafio que eu mencionei na primeira fala, ela deixa de ser a Frente Ampla uma organização extra-institucional. Tem 20 deputados, um senador, passa a assumir responsabilidades institucionais. Isso exige, para não se burocratizar, muita criatividade, muita inovação. Por isso que eu falo, será que não tem, digamos, algum conjunto pequeno de propostas? Gratuidade no ensino, que no Chile é um tema central. Imposto sobre as grandes fortunas, que parece que foi um tema central também da Frente Ampla. Consulta sobre o TPP, que é o tratado transpacífico. Consulta a população. Será que não são pontos que se podia jogar para o candidato socialista e condicionar o apoio no segundo turno a ele aceitar essas medidas que são democráticas? Olha, eu não posso falar para a Frente Ampla. Gostaria que a gente tivesse esse problema aqui. Ótimo problema, né? Um problema interessantíssimo. Mas o fato é que eu acho que tem uma bronca da Frente Ampla com os socialistas, porque eles mentiram muito. Boa parte dessa narrativa do voto útil e desses 8% que as pesquisas davam não veio da direita, veio dos socialistas. Então eu acho que já está esse debate agora, apoiar ou não os socialistas no segundo turno. Os socialistas, apesar de terem esse nome socialista, deixaram, vamos dizer, de ser socialistas e já faz muito tempo, apesar de manterem o nome, não que nas bases do Partido Socialista não tenha muita gente socialista, mas, vamos dizer assim, a cúpula dirigente deixou de ser socialista na prática. Eu acho, pessoalmente, se fosse perguntar para mim, eu acho que seria válido, sim, fazer umas propostas bem, como diz uma amiga nossa, bem X, bem no ponto. Por exemplo, tem a questão das aposentadorias lá, que são privadas, né? Ah, lógico. Poderia se colocar... Um sistema público de aposentadorias. Claro, e se colocar alguns pontos meio que para empurrar, vamos dizer assim, os socialistas mais à esquerda e a propostas populares, né? Que visem o bem-estar da maioria da população, né? Eu acredito que sim, mas na prática o que eu vejo que vai acontecer é que a Frente Ampla, ela, de uma certa forma, tem propostas, é um pouco parecido com o Podemos, uma certa transversalidade, mantendo um certo mínimo comum, né? De uma espécie de anticapitalismo, antiimperialismo, propostas que visem beneficiar de fato a maioria da população e não como alguns propagandeiam, né? E uma coisa que eu acho que eles vão fazer no segundo turno é meio que deixar liberado, assim, olha, a gente tem a postura tal, cada um faça o que quiser para respeitar, vamos dizer assim, as diversas forças, né? E para não rachar também, porque, obviamente, agora no segundo turno, os socialistas vão tentar cooptar com todos os meios possíveis, até a direita, né? Vai tentar cooptar e vai tentar desmontar essa força. Mas eu acho que isso já tem sido conversado desde antes, né? E a preocupação do pessoal agora, obviamente, talvez, mais do que decidir isso na cúpula, vai ser também consultar as bases, que isso é o que se estabeleceu, né? E vai depender muito também do que as bases vão falar. Se as bases falam apoio socialista, o pessoal, a Frente Ampla, provavelmente vai acabar apoiando enquanto a Frente Ampla, mas eu acho pouco provável, vendo desenrolar aí. Aí eu passo, só para não passar para o Aroto também, assim, você pode complementar o que a pergunta que colocou, mas também, em refletir aí, você e o Antônio na segunda volta, qual que é a importância dessa eleição, como você vê, assim, para o restante da América? Aí seria interessante... É, eu acho que a gente está... Essa eleição, ela é marcante por mostrar, mais uma vez, que a direita não é popular. A direita chilena é tão barulhenta quanto a que a gente está vendo aqui no Brasil. Então, tem muita manifestação de rua contra o aborto, contra a ampliação do aborto legal no Chile, que o Chile era o país mais atrasado nessa legislação, tem muita manifestação política radical. Então, um dos candidatos, um candidato pinochetista, chegou a defender que se tirasse a estátua do Allende, uma das estátuas do Allende, da capital chilena, querendo igualar o governo do Allende, que foi derrubado no golpe de Estado pelos militares e pelo Pinochet, a ditadura que se seguiu, que começou em 73 e acabou só em 91, né, ou seja, o discurso é muito agressivo, né, a direita chilena é muito agressiva, mas a verdade é que de voto mesmo ela não tem voto, né, não tem os votos que garganteava ter. E isso é uma lição para a gente, assim, a direita não é popular. Eu acho que essa é a maior lição. Ainda que o PS esteja em posição centrista, tenha feito muita concessão, etc., a direita não é popular, a pauta da direita não interessa a maioria da população. Primeiro, voltando à questão anterior, eu acho que o segredo não estaria em dizer se apoia ou não os socialistas, mas de jogar a peteca para os socialistas, de condicionar o apoio à concordância com algumas medidas que sejam bem populares, exatamente para evitar a cooptação e a divisão. Então, você joga para o outro, para o seu possível aliado, o problema. E uma possível, uma resolução dessa, certamente, seria muito saudável. Eu acho, se eles aderissem a propostas que eles negaram até o momento, seria muito saudável pela população. Eu acho que o resultado da Frente Ampla mostra que há brechas para você construir novas formas brechas de esquerda, são diferentes de país para país, mas há brechas para você dialogar diretamente com o eleitorado que está desencantado com a política e evitar que ele seja capturado pelos bolsonaros da vida. Eu acho que aqui no Brasil, na altura do campeonato em que nós estamos, eu já não vejo a possibilidade de lançar alguma outra candidatura, porque as eleições, a campanha vai começar daqui a três, quatro meses, mas eu fico pensando. Eu acho que uma forma dos movimentos sociais atuarem independentemente é reivindicar dos candidatos a realização de referendos revogatórios sobre as principais medidas do golpe. Não só dos candidatos, isso tem que ser uma campanha autônoma da população. A população tem que se posicionar. Mas eu acho que é uma maneira de nós não cairmos simplesmente no jogo, de ter que apoiar algum candidato. Eu acho muito provavelmente que teremos ao final do processo que apoiar algum desses candidatos mais à esquerda, porque não está sobrando muito tempo político para fazer outra coisa. Mas não de maneira automática. Não sem pauta, né? Isso, não sem pauta, não sem politização, com propostas claras, inclusive para tensionar esses candidatos. Não, pode comentar, não, não. Comenta aí. Comenta a importância, tá? Não, 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 eu ia falar que a gente aqui no Brasil, né, está há um ano das eleições presidenciais também, provavelmente nesse cenário que a gente está, o Temer não vai sair, não se mantém. Então, quais ensinamentos, você acha que o Antônio já começou com isso, mas o que que a gente pode tirar de bom da Frente Ampla para as eleições do ano que vem? Assim, aí eu queria saber dos três, né, para a gente tentar, sei lá, alguma coisa boa para trazer para as eleições do ano que vem aqui no Brasil. É, indo nisso que você levanta aí, um pouco o que o Haroldo e o Antônio estavam comentando, eu acho, eu estava justo vendo isso mesmo. Eu acho que o principal que também a Frente Ampla conseguiu fazer é colocar o foco onde eles queriam e não onde a direita queria. Isso é uma habilidade importante, porque muitas vezes a gente acaba colocando o foco onde a gente não quer e potencializa mais isso, né. Então, de uma certa forma, a Frente Ampla conseguiu atacar o que o Podemos chama de espaços de centralidade, né, do tabuleiro político, no sentido de, olha, não vamos ficar dando tanta atenção para esses bolsos chatos, para o movimento dos bestinhas livres e toda essa turma, mas vamos colocar o foco onde a gente quer, né, onde é que é que a gente quer o foco? Ah, a gente quer o foco em que os parlamentares ganhem metade do que eles estão ganhando, então vamos colocar isso, né, e é um compromisso, por exemplo, da Frente Ampla, vamos colocar o foco, por exemplo, que as aposentadorias lá estão privatizadas e as pessoas não estão tendo acesso à aposentadoria, então vamos colocar o foco nisso. começaram a criar uma série de fatos, pequenos até às vezes, mas que conseguiu furar um pouco esse bloqueio que tem a mídia, que aqui a gente às vezes não consegue furar, acho que nesse momento que a gente está é um momento muito chave para isso, porque os grandes meios de comunicação, ou por estratégia, ou porque se assustaram com essa direita mais raivosa agora, estão se virando contra eles, então você vê a Globo fazendo piadinha com o Dória, você vê a Globo fazendo piadinha com a NBL e com os Bolsos chatos, coisa que uns meses atrás você não via, então hoje, por exemplo, você consegue, se você disputa certos espaços aí, gera certos FAC, você consegue certos espaços nessa centralidade, então buscar esse discurso que une os diferentes movimentos, mesmo esses agora que são os identitários que estão mais fortes, mas buscar um discurso que dê coesão e unidade com esses diferentes movimentos, eu acho que também é uma coisa chave que às vezes a gente não está conseguindo. Talvez a gente não está conseguindo porque às vezes as receitas que a gente tem sempre são materialistas econômicas, que também são coisas importantes, mas além disso, acho que falta um pouco que o Beto do Podemos falava, a gente precisa fazer uma coisa também um pouco mais sexy ou sedutora e um pouco mais, que também tenha uma aproximação com as novas gerações, com a classe média, que seja mais atraente e mais diversa, mais transversal. Às vezes a gente, em vez de ter uma coisa multicolorida, que é o que as pessoas, sobretudo as novas gerações estão e ainda agora a gente põe uma roupa muito vermelha, ou os verdes muito verdes, ou enfim, os laranjas muito laranjas e falta essa mistura de cores e tal, que eu acho que é o que o caracterizou bastante a frente, você vê as bandeiras, as fotos, era uma coisa bem, um arco-íris e tal, e isso eu acho que as pessoas de alguma forma conseguiram captar e isso se traduziu nas urnas, de jeito que, surpreendente que foi, com a pena todas as expectativas. Eu acho assim, a gente, primeira coisa, ter clareza de que a pauta da direita não é uma pauta popular. Então, de fato, se prender as discussões que a direita puxa, é um equívoco tremendo. A gente cai, sem querer. Toda hora. Cai porque está perto, porque tomou um golpe, porque várias coisas começaram a dar errado e parece que o que se falava, ou o que a gente fala, não tem repetição e só a pauta da violência e da agressão é que tem. Então, eu acho que ouvir, repensar os velhos problemas da esquerda com as novas formas de pensar isso. Ou seja, não tem por que dividir pauta identitária da pauta de classe. Elas têm que andar juntas. A questão do feminismo, do racismo, tem que andar junto com a questão da classe social, sempre. Saber que essas pautas não são antagônicas, mas elas se somam. É preciso combater o racismo junto com a questão da desigualdade de classe. É preciso combater a desigualdade de classe junto com a questão do racismo. A mesma coisa do feminismo. A desigualdade entre homens e mulheres é parte da divisão de classe da sociedade. E a divisão de classe da sociedade se sustenta porque se usa a divisão do trabalho entre homens e mulheres também. É um fator, é um elemento estrutural dessa sociedade que a gente vive. Outra questão é, está aberto ao diálogo, ao diálogo à esquerda. A gente tem que dialogar com todas as frentes, as possibilidades de esquerda. A frente ampla reúne uma... Estava os piratas, os humanistas, os comunistas que saíram do PC porque o PC se aliou. Ou seja, tem que estar aberto para a divergência interna e o respeito à divergência interna. A divergência interna não pode ser combatida da mesma forma que a gente combate as divergências externas. A gente precisa entender que quem está do nosso lado não está sempre no mesmo andar da nossa pauta, porque a gente tem uma pauta prioritária e o outro tem outra pauta prioritária. Não dá para todo mundo estar na vanguarda. Então, as pessoas precisam recuar, se desarmar e conversar para construir essa frente, uma frente ampla local, se a gente quiser fazer uma frente ampla ou um projeto político alternativo. E ficar atento às tentativas da direita, que aqui já deu certo, de ganhar, mas não grande quando perde nas ruas. Então, o ano que vem é um ano de defesa da democracia. A gente precisa se preparar para defender fortemente a democracia, porque aqui eles já ganharam uma vez sem ter ganho a eleição. O que eles vão fazer se eles perceberem que vão perder a eleição de novo? Eu acho que, dando o resultado do Chile do que o Hunter e o Aronso falaram, emerge uma coisa. Nós podemos sair de uma situação em que o Brasil mergulhou faz um ano e meio, que é a situação psíquica do conforto melancólico. Isso significa você exagerar a força do seu inimigo, no caso a direita. É ruim, mas é bom, é confortável, porque você descansa. Já que tudo é impossível, você fica no conforto de entrar no Facebook e falar olha como eles são poderosos, olha como eles são ridículos, olha como eles perturbam a Judith Butler, duas pessoas no aeroporto, a esquerda toda transforma num fato do Facebook, em vez de ignorar completamente essas pessoas imbecis que foram lá. Então, é possível fazer novas coisas. Houve golpe, nós sofremos golpe, mas já faz um ano e meio. Nós precisamos, em vez de ficar falando como eles são poderosos, ver onde estão as brechas. Existem brechas. A situação no Chile era muito difícil, se encontrou as brechas, se criou em pouco tempo, em dois anos mais ou menos, uma saída concreta, se tirando, dialogando com o desencanto da população, propondo alternativas concretas, estabelecendo diálogo. Se o Chile conseguiu, nós podemos conseguir. Tem que sair do conforto melancólico. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando, vamos lá. Só um minutinho aí. Considerações finais. Considerações finais. Eu queria só ressaltar que eu estou de acordo aqui com, acho que são diferentes pontos de vista da mesma coisa, não vi nenhuma grande divergência aqui, pelo menos no debate aqui. Mas o processo da Frente Ampla foi menos de dois anos, Antônio. Foi uma questão, acho que de um ano para cá. Quando foi o Fórum Social Mundial das Migrações? Em novembro? Foi de um ano. O processo foi de um ano. Já vinha, né? De Valparaíso, uma coisa parecida. Não, claro. Tinha antes alguns pequenos movimentos, mas não era Frente Ampla. Eram movimentos que nem aqui surgiu uma profusão de movimentos. Então, lá surgiu a Revolução Democrática. Surgiu o Movimento Autonomista. Surgiu... Enfim, surgiram vários movimentos, inclusive dentro dos antigos partidos correntes, né? De novos movimentos. E agora, vamos dizer assim, meio que catalisou e ganhou corpo. Uma coalizão entre esses diferentes movimentos que já vinham surgindo. Então, de uma certa forma, aqui também tem surgido uma série de movimentos, né? Que estão, vamos dizer assim, meio separados, sei lá. Tem o Raiz, tem o Bancada Ativista, tem... Sei lá, agora tem Ágora, tem o Movimento das Meninas, aí tem aquele... Tem vários movimentos, né? Teve o Virada Política, agora o Ocupa Política. Tem movimentos mesmo dentro dos antigos partidos maiores, né? Tem a Manuela Dábida saindo dentro da coalizão lá do PT. Então, tá essa, vamos dizer assim, essa efervescência. Mas eles construíram esse processo em questão de um ano. E isso também é algo, acho de... Porque às vezes a gente tem processo que leva mais tempo, mas às vezes tem processo que você consegue fazer em curto espaço de tempo. E isso é muito chamativo. Então, em pouco tempo, conseguirem ter essa força e esse bom trato também, esse respeito às diferentes vozes, essa coisa também de levar o processo pela retaguarda e não querer ser sempre a vanguarda, não ter essa coisa de... Esse protagonismo bem dividido entre todos, né? Porque os candidatos principais, assim, para serem os majoritários, seriam o Boric ou o Thomas Rich, que eram os mais em exposição. Preferiram escolher uma mulher, preferiram pegar o Movimento Novo, que era o Conhecido Poder Cidadano, que era a Beatriz Sanches, que era uma jornalista lá. Enfim, foi uma coisa bem legal, viu? E feita em questão de um ano. Acho que isso é importante ressaltar também. Ou seja, ainda está em tempo se a gente quiser fazer alguma coisa. Não, acho que é por aí mesmo, ter tranquilidade, mas também seriedade. O que acontece no Brasil é muito grave. A gente ainda não achou uma saída boa para isso, mas o que está cada vez mais claro é que o projeto da direita para o Brasil, ele vai ruir, porque ele é insustentável. E se esse projeto vai ruir, a gente precisa ter outro para pôr no lugar. Esse projeto, ele arrebenta com o país, arrebenta com a sociedade brasileira, e as pessoas vão se dar conta disso cada vez mais. Então, a gente precisa explicar o que está acontecendo e precisa ter uma proposta para substituir esse projeto destruidor que está em andamento. Os tempos se aceleraram, né? Um ano, às vezes, é muito tempo. Eu estou convencido que aqui no Brasil, o mais importante é a gente se articular, a sociedade, os movimentos se articularem em torno de uma questão muito concreta, revogar as principais medidas do governo Temer, pautar isso, inclusive para os partidos políticos, pautar isso para uma coisa importantíssima, que é a eleição parlamentar, que a gente sempre descuida e acaba elegendo um congresso péssimo, que bloqueia qualquer possibilidade do presidente da República, por mais de esquerda que seja, mudar. Então, eu acho que tem aberto uma possibilidade. Há um início de sentimento de revolta com todos os direitos que estão sendo tirados do povo. É preciso resgatar esses direitos por meio de uma campanha que chame atenção também para as possibilidades da democracia direta e para a intervenção política a partir de baixo. Para mim, os referentes revogatórios podem ter esse papel aqui no Brasil. Queria roubar mais uma minutinha. Uma coisa que você falou, Antônio, que eu lembrei, que é vital, é que a Frente Ampla, a estratégia principal deles, e eu acho que aí foi um grande acerto que aqui a gente estava pensando bem, foi o fato de que eles concentraram na eleição do legislativo, por mais que tiveram um resultado excepcional no majoritário também, que eu acho que isso foi, de uma certa forma, até bastante surpreendente também. Mas o principal é que eles se preocuparam em formar uma bancada forte para conter a legislação, que era o principal campo de batalha. Então, eu vejo aqui no Brasil essa dificuldade. O foco sempre no majoritário, no executivo, e pouquíssimo foco de fortalecer bancadas ou grupos fortes nos diferentes parlamentos que a gente tem, nos diferentes câmaras. Isso daí é fundamental. E uma coisa que eu não posso esquecer, senão não dá briga lá em casa, é que foi a primeira vez também que no Chile os estrangeiros puderam votar de fora do Brasil, e aí temos que dar, devido ao crédito para quem é fora do Chile, não é imigrante, para a minha companheira, temos que dar o crédito para o socialista, que foi uma lei que eles mudaram, que era já um pedido de muitos anos. Eu já cheguei aí na porta do consulado chileno com a urna para fazer votação alternativa. A gente ia fazer isso e tal. E hoje todas essas forças, inclusive o PC chileno, que tem uns comunistas aqui, estavam lá de fiscal de mesa, eu fui, fui na votação aqui na Paulista, no Colégio Rodrigues Alves. Então foi uma coisa que muita gente se emocionou, tinha gente que estava votando pela primeira vez, que teve que sair fugida do Chile na época de Salvador e a Yen, então o pessoal se emocionou muito. E isso também foi algo que eu acho que temos que dar o devido crédito para os socialistas, e mostrar que apesar de todos os retrocessos, dá para ir conquistando pequenos avanços, no voto no estrangeiro quem ganhou foi a Beatriz Sanches, foi a Frente Ampla. Aqui no Brasil... E para votar para o parlamento também? Tem cadeira? Não deixaram, ainda não chegou. Avanço aos pouquinhos. Porque essa é uma questão que precisava. A quantidade brasileira que tem no exterior não é de um parlamentar. Isso era uma coisa que precisava ter uma bancada dos brasileiros no estrangeiro. Claro. A mão do oitada tem. É isso. Então fica aí essa pequena última... Lembra? Então assim a gente encerra o 4V, lembrando que há jeito de tirar o retrocesso, só ver o caso do Chile. Acho interessante você que está em casa também estudar mais, se tiver dúvida manda aí para a gente, a gente vai ficar feliz em responder. Curte aí a página do 4V, da Presença, do Ópera, do Outras. Segue aí os nossos amigos. Deixa aí mensagem, sugestão, comentário. Fale bem, fale mal, mas fale de nós. Não é não? Toca aí no sininho, dá o like, se inscreva no canal e nos vemos na próxima. Tchau.